e fala galera beleza o pessoal seguinte manos é qualquer notícia urgente né eu já fiz esse vídeo aqui dez vezes parceiro que eu mudei o drive aqui do meu pc e aí o som discos de regulou foi tudo aqui mano que puta eu postei o vídeo aí para vocês mas tive que retirar porque ficou sem áudio né obrigado aí para o pessoal que me avisou só que eu já tava de olho lá foi ao vi sempre tô olhando agora os vídeos agora depois que eu posto então galera é o seguinte é uma coisa muito importante que eu não tava não tinha me atentado para isso né e galera deixa eu desativar aqui para não atrapalhar ninguém mano tem um tem um o título tá vamos aqui no evento clicar no evento aqui ó vem aqui tá aqui ó o título tá mano é o seguinte equipa esse título porque ele tá dando 100% de XP velho tá então não perca isso mesmo mano 100% mano 100% tá dos baúzinhos que tu pega cheio de XP ele tá te dando 100% é muito XP velho tá é muito XP então não se esqueça de equipar eu esqueci de equipar um dia velho entendeu então mano é que equipa em que senão tu vai perder outra coisa Alberto eu não loguei neste dia eu loguei só dia 30 não tem problema pode ter logado até tu tá vendo aqui dia 31 não tem problema tu pode pegar os passados basta tu clicar primeiro tu tem que pegar o de hoje no caso que é isso né para depois tu conseguir pegar o do anterior tá é assim e você só vai pagar 10 de gold é só isso não é 10k é só 10 gold só isso mano que tu vai gastar para te pegar todos os anteriores sempre peguem as fórmulas chave em galera vai guardando que isso aí é difícil de conseguir e é caro beleza pessoal outra coisa tem como pegar até o dia seguinte você sabia disso que tem como pegar aqui do dia seguinte se vocês quiserem que eu mostre como é que faz para pegar o dia seguinte peçam aí o vídeo não se esqueça de estar deixando o like aqui em não tá não se esqueça disso de deixar o like no vídeo é muito importante isso aí se o vídeo aqui bater dela se bater se deixa eu ver aqui 50 like aí vou trazer o vídeo para você mostrar como é que faz para pegar tanto esse aqui quanto aqui também no aqui no no benefícios e vocês pegam esse aqui do dia no caso às vezes o cara por exemplo tá tem um evento da fórmula chave hoje né tá tendo nesse evento e aí todo dia tu pode ganhar cinquenta por cento quando gira nada de cinco vezes né em vez de tu se tu no caso no meu caso que eu tô usando da de 160 fórmulas eu em vez de eu ganhar perder 800 eu tô tô ganhando desconto de 400 fórmulas chave por dia muito é muito top então aí às vezes tá faltando um pouquinho só para te concluir aquele dia para ti não perder entendeu porque cada dia que passa que tu não gasta a fórmula chave tu tá perdendo né o benefício então aí o cara quer recuperar que é pegar por exemplo como eu agora tô precisando vou até fazer isso mesmo para mim pegar a o dia amanhã e já consegui tanto esse quanto aquele outro já consegui rolar a máquina de fórmulas aqui beleza para conseguir se vocês quiserem que eu faço deixa nos comentários aí eu faço esse vídeo aí mostrar pra vocês como é que faz isso beleza então para equipar o título do seu profile e aqui você vai clicar nesse botãozinho aqui mano tá ó outra coisa também que eu quero falar com para vocês muito obrigado ao pessoal que tá assinando o canal aqui mano isso mesmo dá para você assinar baixa você clicar no botão que tem aqui embaixo seja membro tá você vai mano dá uma ajudinha aí para o canal mensalmente por mês dia dia a partir de oito reais né então é um lanche né é um lanche que vai me ajudar muito aqui tanto para fazer os sorteios para vocês no canal porque tem que ter dinheiro para fazer esse sorteio né e aí por exemplo quando a gente bater os 10 mil inscritos vai ter sorteio de card novamente já tem um vídeo aqui que eu sempre deixo o vídeo do sorteio passado no canal tem vídeos aí que vocês podem ver os vídeos como é que é como é que funciona tá é ao vivo não tem não tem como roubar nada entendeu é ao vivo e é sério o negócio tá e se alguém que já ganhou o prêmio estiver vendo o vídeo deixa nos comentários aí para o pessoal que é novo ver que você ganhou o prêmio aqui no canal tá e também prêmios oficiais que a netalize patrocina também como skins essas coisas sempre eu faço vídeo aí para mostrar para vocês tá então o seguinte é quando queima um equipamento tudo mais tudo esse dinheiro todo que eu ganhei no canal é para isso para o canal entendeu para consertar a peça de pc e fazer tudo aqui para dar para vocês aí também com os sorteios beleza então se você puder ajudar dessa forma eu agradeço muito e mais outra coisa se você não pode não tem problema nenhum você pode ajudar compartilhando os vídeos nos grupos que vocês estão tá nos nas redes sociais de vocês que isso já ajuda muito o crescimento do canal mano e deixando o like sempre nos vídeos tá beleza galera não se esqueça de olhar a descrição que sempre tem os grupos do life after os grupos do canal que se fala de diversas jogos do canal e também é para vocês fazer amizade nesses grupos para ter jogadores para jogar com vocês os dois grupos do life after quem gosta de pouca mensagem vai para o segundo grupo quem gosta de muita mensagem vai para o primeiro grupo primeiro grupo sempre lotado 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 segundo grupo pela metade tá mas vai lotar alguma hora né então beleza você vai clicar no botão e tá bem aqui mano ó o ícone basta você clicar no botãozinho aqui embaixo que vai tá aqui o meu tá remover porque eu já tô com ele aqui tá que vocês vão conseguir a água pra quem já vai me perguntar sobre o título de vídeo está é só pra quem é produtor oficial da netaise tá pra conseguir isso aqui é difícil demais tem que ter canal top além disso tem que ter boas visualizações e bastante vídeos do life after tá só pra quem tá pega porque já teve um monte de gente que veio me perguntar aqui e e aí eu falei sobre isso tá que é difícil de conseguir não é só assim não mano eu demorei conseguir isso aqui demais beleza então valeu galera até o próximo e espero que vocês tenham gostarado foi